Olha, tá pensando o que? Tá lá pensando que eu sou chiclete Machica agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo rirou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão E eu tô chegando, prepara a separação Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vida pra tratar Mas esse é o piseiro com cravo e sucesso com a mulherada Olha, tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Machica agora e já já esquece Tu não me merece E mais o jogo rirou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E eu vou pro rolê, vou botar pra gerar E pê divulgações O moral da divulgação Cê tá assisto agora, DJI, 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 DJ Tchau!